Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Mais Milionária. Hoje é o concurso 24 com prêmio estimado de 17 milhões e 500 mil reais. Na Mais Milionária são mais prêmios e mais chances de ganhar. Antes de iniciar o sorteio, eu vou te mostrar como tudo vai funcionar. Estamos aqui com os globos número 1 e número 2 preparados para este sorteio, sendo que o globo número 1 está com suporte carregado com 50 bolas para o sorteio de 6 números. E o globo número 2 está carregado com bolas numeradas de 1 a 6 para o sorteio de 2 trevos. Lembrando que para ganhar o prêmio de 17 milhões e 500 mil reais, você tem que acertar os 6 números e os 2 trevos sorteados. Para conferir e validar o sorteio de hoje, eu conto com a presença de duas auditoras populares. Aqui comigo, Janete Ferreira e Gisele Ramos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo deste sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar. O nosso globo número 1 já está preparado. Vamos iniciar então o sorteio dos 6 números. Bolas posicionadas. Valendo! Globo número 1 girando. Vamos iniciar agora o sorteio dos 6 números da mais milionária concurso 24. Qual será o primeiro número sorteado? Vem chegando. Bola 22. Número 22. Prêmio estimado. 17 milhões e 500 mil reais. Segunda bola sorteada. 36. Bola 36. Quem sabe hoje esse prêmio sai para você. Vem chegando mais uma bola. Número 31. Bola 31. A mais milionária são mais prêmios e mais chances de ganhar. Vem chegando mais uma bola sorteada. 32. Bola 32. Faltam mais dois números deste globo. Como que você está indo? Vem chegando mais uma bola. Número 45. Bola 45. Confira direitinho a sua aposta. Só falta mais um número deste globo. Vem chegando. Última bola. 29. Bola 29. Já temos as seis dezenas do primeiro globo. Agora nós vamos ao globo número 2 para o sorteio dos dois trevos. O suporte do globo número 2 está carregado com bolas numeradas de 1 a 6. As bolas já estão posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio dos dois trevos da mais milionária. Para levar os R$ 17.500.000, você precisa acertar os seis números e os dois trevos. Primeiro trevo sorteado, seis. Trevo 6. Qual será o próximo trevo? Cruza os dedos. Pode ser o seu número da sorte. Globo girando. Vem aí! Qual será? Estamos aqui na expectativa. Vem chegando. O segundo trevo é o trevo 5. Trevo 5. Já temos aqui, então, seis números e os dois trevos sorteados. Vamos conferir. 22, 36, 31, 32, 45 e 29. E os trevos sorteados, seis e cinco. As auditoras confirmam os números e os trevos sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a mais milionária. O sorteio foi realizado e confirmado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco, você pode conferir todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora, você é nosso convidado para continuar acompanhando os demais sorteios da noite através das mídias sociais da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais! Música